O governo do Amazonas, nesta semana, em parceria com a concessionária Vinci Aeroport, buscou o diálogo com a companhia aérea Latam Airlines para a manutenção de três voos diretos para Manaus que tiveram a suspensão de rota anunciada pela empresa. A conversa buscou a possibilidade de reversão do anúncio de suspensão dos voos Fortaleza-Manaus, Belém-Manaus e Porto Velho-Manaus, que estão previstos para saírem de rota de abril a junho deste ano. A ida de representantes do governo do Amazonas a São Paulo também teve o objetivo de retomar as tratativas para o retorno do voo direto Manaus-Lisboa, com o novo diretor-geral da TAP-Air Portugal na América do Sul, Carlos Antunes. Os resultados das negociações ainda não foram divulgados. Siga bem informado, nos acompanhe e se inscreva em nosso canal no YouTube, é o portal RealtaM1, deixe o seu like nesse vídeo e também compartilhe.